Música Voltamos com o programa da nossa universidade, o Luz Câmara Comunicação. E você acompanha agora a continuação de Estação Turismo, uma produção inédita produzida pelos acadêmicos do curso de radialismo. O Estação Turismo leva você para conhecer o Tirol brasileiro. Três Itilhas fica a 495 quilômetros da capital Florianópolis e é a maior colônia austríaca no Brasil. Confira na matéria de Silvio Triquês. Tem parada do Estação Turismo? Em Três Itilhas. Seja bem-vindo ao Tirol brasileiro. Música Quando vier a Três Itilhas, não deixe de visitar o Parque dos Sonhos. Música Aqui você encontra o Labirinto Verde e opções de lazer para você e sua família. Música Em Três Itilhas, a tradição austríaca de esculturas em madeiras é preservada até os dias de hoje por artistas locais. Estamos no ateliê do Sr. Godofredo Thaler e vamos conversar agora com o Ingrid Thaler, que é filha dele e também escultora, que vai contar um pouquinho para a gente essa tradição familiar. Ingrid, como é que começou na família de vocês a história com esculturas, esse envolvimento com esculturas? O meu avô, André Thaler, veio para o Brasil com a primeira leva de imigrantes e já trouxe com ele as primeiras ferramentas. Aí, nos dias de chuva, ele podia trabalhar com escultura e nos dias normais de sol, ele era agricultor. Mas sempre gostou muito e foi incentivando os filhos. Então, quando meu pai fez 10 anos de idade, meu pai começou a brincar com as ferramentas escondido, porque criança não podia mexer, que era muito perigoso. Aí, ele fez a primeira escultura dele, foi uma ovelhinha. E a partir daquela ovelhinha, meu avô viu que meu pai tinha talento e passou a incentivar ele como escultor. Quando eu estava com 11 anos de idade, eu também já mexia muito nas ferramentas, cresci dentro do ateliê, sempre fui brincando e tal, e comecei a escupir também. Meu pai tem esculturas pelo Brasil inteiro, sempre trabalhou com isso, gosta muito de trabalhar e foi me ensinando. Ensinou a mim, ensinou a minha irmã e agora eu e minha irmã também somos escultoras. Vocês trabalham sob encomendas, tem uma ideia de quantas obras vocês têm disponíveis no ateliê de vocês? A gente normalmente trabalha por encomenda. As obras que tem no nosso ateliê, elas fazem parte do nosso acervo e cada uma tem uma história do porquê que está aqui e tal. A gente costuma realmente trabalhar mais por encomenda. Raramente temos esculturas à venda, porque é mais legal trabalhar direcionado, trabalhar, saber para quem que eu estou fazendo a escultura, para onde ela vai. Eu converso com a pessoa que vem aqui. Normalmente as pessoas vêm aqui conversar com a gente para fazer o trabalho. Ingrid, o ateliê é aberto à visitação dos turistas. Qual o horário de funcionamento, telefone para contato? Aqui a gente não tem um horário específico. Normalmente o ateliê está aberto, inclusive aos domingos, as pessoas podem entrar, circular, conhecer o nosso acervo. O acervo das peças grandes está sempre aberto, inclusive feriados, não tem problema nenhum. As pessoas podem entrar, ficar à vontade, subir no ateliê, ver as esculturas, ver aqui onde é que a gente trabalha, tudinho. Então as pessoas todas têm acesso. E o acervo das obras pequenas, ele é fechado e normalmente quando a gente está em casa, é que a gente atende. O telefone aqui para o nosso contato é 3537-0123. Tá certo, obrigado. Ingrid, a Estação Turismo agradece a sua participação. Estação Turismo. Turismo em qualquer estação. Venha conhecer Trisitilhas, um pedacinho da Áustria em solo catarinense. Você já parou para pensar qual atrativo turístico a sua cidade tem? Talvez sua cidade esteja no próximo programa. Na Minha Cidade Tem Outro atrativo turístico tem aqui em Joçaba? O teatro. Frei Bruno. Na Minha Cidade Tem, o carnaval. Uma cera seria mais paisagens naturais mesmo. No Val do Oeste. Tem a praça. Tem a academia paridosa. No Val do Oeste é praça. Catanduvas, a festa do chimarrão. Na Minha Cidade Tem, uma reserva indígena. Na Minha Cidade Tem, o Balneário das Águas Termais. Também Tem o Trem, a Maria Fumaça. Na Minha Cidade Tem, o Festival de Canção Anual, que atrai vários cantores de várias cidades. Na Minha Cidade Tem, a Festa do Chimarrão. Na Minha Cidade Tem, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A Joçaba é conhecida pelo Frei Bruno, né? Tem o Morro do Pauzeco e tem o Salto, que é da onde veio o nome da cidade. Tem o Museu, que é no Seminário, e tem o Seminário São João Batista. Bicaré. Tem o Rodeio. Ah, tem várias coisas. Tem a Minha Cidade, o Parque do Lindendorf. Na Minha Cidade Tem uma choperia, uma choperia, então, que é a primeira choperia aqui do Oeste Catarinense, né? Que é feita a cerveja artesanal. Além de ser conhecida como a Terra dos Bons Vinhos, Vangará surpreende o visitante com o Morro Agudo. Um dos melhores pontos para a prática de voo livre. É com você, Silvio. E a nossa viagem continua na cidade de Tangará. O Estação Turismo está no Rancho Moinho Velho, a caminho do Morro Agudo, e vai mostrar para você a prática do voo livre. O acesso ao Morro Agudo pode ser feito a pé ou de carro. As condições de voo são perfeitas em todas as épocas do ano. Só mesmo quem voa para descrever a sensação de total liberdade e adrenalina ao atingir os 100 km por hora. Estamos aqui com o seu Pedro Longo. Ele é o secretário de turismo da cidade de Tangará. Seu Pedro, qual é o projeto da prefeitura para divulgar o Morro Agudo como atrativo turístico? Os projetos da prefeitura, até agora, a gente está baseado em divulgar o Morro Agudo nas feiras, nos eventos, através dos folders que a gente fez. Porque o Morro Agudo é um dos melhores morros para a prática do voo livre. Ele é considerado o terceiro melhor ponto para a prática do voo livre da América do Sul. Seu Pedro, qual é o telefone de contato para quem deseja vir conhecer o Morro e até mesmo praticar o esporte? O telefone para contato é 49-3532-1045 na Secretaria de Turismo. E também tem o site da prefeitura. Estação Turismo Turismo em qualquer estação É isso aí! Muito obrigada pela companhia. A nossa viagem de hoje terminou. A sua pode estar apenas começando. O Estação Turismo volta no sábado que vem, aqui no SBT Santa Catarina. Bom final de semana e até lá! O Estação Turismo E hoje você fez uma viagem no Meio Oeste Catarinense, com o Estação Turismo. Quantos lugares bonitos, hein, gente? Que legal! E o programa de hoje chega ao fim. E não perca! No próximo programa vamos apresentar para você o curta-metragem Sentidos. E faremos uma viagem pelo universo das ciências biológicas. Até a próxima semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música